Oi gente, mais um Cordel da Vida, a leitura do Cordel da Vida também está na internet. Vocês podem lá na internet ver também. Vamos lá, a leitura. A de hoje é fantástica. Ajudando sempre. Já falei que esse livro você pode ler cada dia uma página que está no coração. Então é assim, ajudando sempre. Viva sua vida reta no amor e na bondade. Quem tem luz no coração não sente dificuldade. Olha que coisa boa. Dê exemplo todo dia. Ame muito, sempre estude. Quem está perto de você, copie a sua atitude. A outra parte é mais bonita ainda. É dando o que se recebe, disse o mestre de Assis. Quem aprende essa lei, é claro, vai ser feliz. Olha que coisa bonita. Todo mundo aqui ligadinho e fazendo isso acontecer todos os dias na sua vida. Muita paz.